Música Todo mundo sabe que para ter equilíbrio financeiro é preciso planejamento. No orçamento público não é diferente. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, Programas, Despesas e Investimentos que Santa Catarina deve priorizar no ano seguinte. O planejamento para 2021 está sendo analisado e aprimorado pelos deputados e depois de aprovado vai servir como base para a elaboração do orçamento estadual. Música